Vou falar sobre o Traction T7, uma DAW gratuita e diferente. Sem mais uma relação, vamos para a aula de hoje. Bom, eu tenho aqui já uma track minha, né, de teclado, tá bom, com ritmo, apenas o ritmo. E a gente vai tocar ela aqui pra vocês poderem estar ouvindo. Observem. Agora, como que eu consigo insertar o meu plugin aqui dentro? É, é aí que tá. Vamos ver. Clica aqui, ó, em FX. Seleciona FX, tá vendo? Plugin. Vou colocar aqui o Enqualizador. Pra você poder ver o plugin que você acabou de insertar, você clica em cima do clipe de áudio, depois você vem até aqui, ó, clica nessa engrenagem. Pronto, ele vai abrir pra vocês. Aqui, ó, a gente toca. Ele vai mostrando isso daqui rápido, porque ele vai renderizando. Pra mostrar pra vocês como que tá acontecendo. Então, ó. Só pra vocês poder ouvirem. Trazem um pouquinho de grave. Posso clicar aqui, ó. Posso clicar aqui, ó. Ouça agora. Tem ele. Com. Saturar um pouquinho aqui, ó. Sim, pessoal. Ele vai dar esses travamentos aí. Mas é normal da própria Brawl. Pra poder mostrar pra vocês, né. Ele meio que já vai fazer uma renderização do plugin. Pra vocês. O plugin em tempo real. Infelizmente, né. Mas. Como esse plugin, como outro, você pode estar insertando aí. E mixando o seu projeto, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a gente no crescimento do canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Para sempre que sair vídeo novo, esse vídeo chegar até você. Fiquem com Deus. Só em Jesus Cristo a salvação. Tchau, tchau. E até mais. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma